O passo a passo é dessa tiara em pé, feita de lonita, tô fazendo pra combinar com esse parzinho aqui, que são duas irmãs que irão usar. Se você já gostar do modelinho, já deixa o like de vocês, vamos compartilhar. Vamos agora à lista de materiais. Vamos usar aqui um pedaço de lonita, essa aqui tem 10 por 31, tá vendo que falta um pedacinho aqui? Chega, acho que 30,8, não, 31 centímetros, tá? Vou usar um pedaço pra encapar a nossa tiara, não tá cortado ainda, não precisa se preocupar no corte agora, a gente pode encapar e depois tirar o excesso. Uma fitinha de 10 milímetros do tom mais próximo que você tiver da sua lonita, né? E agora vamos montar o nosso tiara aqui. Primeira coisa, eu vou passar aqui, prender na nossa tiara a nossa lonita. Vou usar, pega mil. Passar uma quantidade generosa. Vou colocar a nossa tiara pra vocês verem. Ó, tô colocando, sobrando mesmo. Não precisa preocupar com esse corte por agora. E aí e aí Pronto, passei, vou reforçar mais as pontinhas aqui E vou deixar secando enquanto a gente monta nosso laço Só reforçar essa pontinha também Aqui na ponta é onde que eu passo a quantidade maior Porque essa ponta aqui eu não vou fazer aquele acabamento assim Vou fazer só circulando Então aqui eu vou deixar secar E vamos montar nosso lacinho Então vou marcar nosso meio aqui Trinta e um por dez, né? Meio marcado Vou usar até a cola quente mesmo Vou usar um risquinho de cola De um lado da marcação E vou fazer o risco do outro lado Não vou colocar por cima Porque fica muito grosso pra vocês Alinhavarem Então põe um de um lado E põe a outra do outro Agora eu vou dar aqui seis pontinhos Eu tinha pensado em dar oito Mais oito Como a lonita é grossa Não acho que vai ficar legal não Até comecei aqui com oito Mas vou fazer com seis Seis pontinhos Porque eu achei que apertou demais E como a lonita é grossinha Então não ficou legal não Vou usar com seis Então seis pontinhos Vou puxar aqui Prender E agora nosso lacinho já está Pronto Agora eu vou colocar nosso lacinho na tiara Esse aqui eu vou montar um parzinho Pra irmãzinhas, né? Que eu uso menorzinho Pequenininha E que é uma criança maior Aqui eu vou cortar Lembrando que essa lonita aqui Gente, eu consegui no site Mania de fitas Lá tem uma variedade de cores Ó Vou pegar aqui E contornar Nossa tiara Cortando aqui o excesso da Lonita Chegou aqui Aqui E aí Vamos lá. Se dá uma selada, se ficar algum fiapinho aqui, ó, passo o isqueiro bem rápido, só pra cortar essas pontinhas de linha que pode ficar. Acapada, a pontinha ficou assim, ó. Acerta esse cantinho aqui. Ficou assim, bem coladinho com o pegaminho, ó. Nem vê a pontinha aqui, ó, pode puxar que não vai sair. Agora é só colocar o lacinho na tiara. Vê o melhor lado pra você encaixar. E tenta sempre fazer o quê? Centralizar ela do meio, aqui, ó. Do meio da tiara para o lado. Então, mais ou menos eu marco aqui o meio com a pontinha do laço, aí eu coloco no lacinho aqui, ó. Aqui vai ficar os quatro, cinco dedinhos. Deixa eu só sentar, né? Colocar mais lateral. É assim, ó. Agora eu vou prender. Aqui a cola quente não vai segurar tão bem. Por isso que eu vou usar aquela fitinha para prender. Aquela que tem o mesmo tom. Essa daqui. Então, o que que eu faço aqui, ó. Passo. Pode dar até um tempo pra secar um pouquinho. E eu vou contornar aqui o nosso lacinho. Vou dar outra voltinha pra ficar bem segura aqui essa fita. E vou finalizar aqui a parte de baixo. Na verdade, vou finalizar até aqui do lado. Por quê? Porque lá embaixo eu vou finalizar a colunita. Pra não ficar tão grosseiro na parte de baixo. Aqui já está. Presa. Vou pegar um pedaço da lonita agora para colocar nesse meio. Peguei um pedacinho aqui de lonita. Cortar. Essa largura aqui, gente, é só pra esconder a nossa fitinha. Ó. Um tamanho que dê pra esconder. E fica legal. Passar também aqui o isqueiro. Queimar as pontinhas. Ver se tá do mesmo tamanho aí, né. Pra não ficar tortinho. E vamos prender. Então, vou começar aqui por baixo. Segurar um pouquinho. Vou passar cola sobre a fita. Cortar o excesso aqui. Cortar o excesso de forma que um vai encontrar com o outro. Depois eu vim com a minha etiqueta por cima. Então, vai tampar o encontro. Segurar um pouquinho. E aqui tá a tiara pronta, né. Agora é só colar a nossa etiquetinha. E o parzinho aqui está montado, né. Pra as duas irmãzinhas. Uma que usa a tiara usar. E a que usa o parzinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão deixar o like. Vamos compartilhar. Tchau. Tchau.